Quando Hollywood quer fazer uma brincadeira, ela faz. E eu tenho aqui pra mostrar uma foto que desafiava você a descobrir a ironia da coisa. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas que estão aqui? Coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Uma foto divulgada pela Associação Britânica de Diretores de Fotografia, acho que é um negócio assim, foi divulgada sobre Liga da Justiça. Liga da Justiça, que agora é um dos filmes mais acompanhados de Hollywood no momento. E essa foto tá aqui do lado. E tá mostrando duas placas. O que tem de irônico nisso aí? Presta atenção. Primeira placa é a cidade de Central City. E prova que uma das partes do filme vai se passar em Central City, a cidade do Flash. E a outra? Qual é a piada dessa foto? Presta atenção. Vamos lá. Fantasia no ar. Quem tem minha idade sabe do que é isso, fantasia. Pronto, eu vou revelar pra vocês. É o seguinte. Na foto tem a placa de Central City, cidade do Flash. E atrás tem uma placa escrito, reduza a velocidade. Pelo menos foi o que traduziram pra mim, reduza a velocidade. Irônico não? The Flash, reduzi a velocidade. Pois é. Piadinhas de Hollywood. Aí você vai fazer o que agora? Bota a Liga da Justiça. Órbita Geek. Vê todas as outras informações. Incluindo o novo capuz do Batman que a gente lançou o vídeo e mostrou um pouquinho desse protótipo. Aqui esta semana. E depois curtir, compartilhar e se inscrever. Clicar no sininho pra receber notificações quando tiver vídeo novo. E te espero na próxima. Pode ser a qualquer momento. Tchau.